Boa Pessoal sejam vindos a mais notar este canal, gameslutamos de descobrir mais vídeo Pessoal de vídeo de hoje estamos aqui para o segundo vídeo no CS.net Estou aqui com 28€ Foi eu que meti aqui 28€ Vamos ver se vamos conseguir sair daqui com alguma coisa Eu vou já abrir aqui uma destas Uma BO3 Vamos ver se não sai aqui alguma coisa fixe Era top, era top para profitarmos disto Ok uma sada off pode pagar Ok pagou se não me engano Sim pagou, pagou Vai malta começamos bem, lucro de 1€ Vamos agora aqui outra caixa Vamos aqui a Dumbas que é uma caixa que eu gosto Vamos abrir uma Dumbas Vê se tenho sorte nisto Ou se... Ok, Negev Bratat Bratat Em podia ter passado para as Dumbas Ok Vamos abrir mais uma Vamos lá Malta, deixem o likezinho Tem aqui uma Dumbas Tem aqui mais Artigo Blaze Ainda pedíamos ter sorte de tirar Vamos abrir uma Era muito top Ok, vamos ver quanto é que isto paga Será que paga? Ok pagou, nice Da que este gajo tirou Chicago O chão de dinheiro Malta eu quero tentar abrir caixas mais ou menos todas ao mesmo preço Que é para não estar aqui a gastar já dinheiro todo Vou abrir uma Dumbas Vou abrir uma Dumbas Vou abrir uma Dumbas Vou usar para que se há alguma coisa boa E não uma CZ De centimos Suponho eu A 0.78 Pois não pagou Malta, vamos abrir aqui uma Nemo Vamos ver como é que isto está Ver se temos Profit nisto Fica Norte Fica, fica ai Na Outro Rod Tudo isso Pois não pagou Vamos abrir qual? Malta agora Vamos abrir aqui uma Deixa eu ver esta aqui Vamos abrir uma destas Se sai alguma cena fixe Que é a WP Fever Dream Nice Pode pagar Não, pode pagar não paga De certeza Já 4 euros Bem Esta deu lucro malta Acho que estamos no Profit Acho eu Vamos abrir uma destas 1.92 1.92 Malta Só que estou aqui a deixar o like e subscrever Ok, acho que paga a caixa pelo menos Não Ok, a ver se é que vinha uma Uma Star Trek ou assim Que paga a caixa Mas afinal não Deixa eu ver uma BOOM Malta, vamos arriscar numa BOOM Bora lá Bora lá Passa para a Neon Revolution mano Isto aqui até já vendi logo Porque isto aqui nem vale a pena Vamos abrir uma BOOM Vamos abrir aqui uma USB Mining Às vezes que tenha sorte Ou talvez não Não foi desta malta Vamos ver aqui mais uma caixa Vamos abrir uma MyCSGO Bora lá Agora é toxic Mas quem fez Para Foi o Pit Viper Não Skin de merda Não paga Vamos ver agora aqui Vamos abrir o resto de Diper Visto Vamos ver malta o que é que vamos conseguir Ui, bem bem Mano Mano que Profit Malta What the fuck Mano uma AWP Hyper Beast E uma M4A1S Hyper Beast Malta muito Profit Só aqui E Ganhamos mais do que Do que metemos Malta Pfff A sério Ganhamos 33 euros Numa caixa de 21 centimos Ou seja 21 centimos Ganhamos que Já em 63 centimos Que gastamos Ganhamos 33 euros Mano Eu não estava Eu pensava que ia passar tudo E que ia E que me ia lixar Mano 20 centimos Vamos abrir a qual Mas com 20 centimos Vamos abrir aqui mais uma Fiche 20 centimos 20 centimos 20 centimos 20 centimos Temos aqui esta Vamos a esta Se dá para abrir uma Só dá para abrir uma Agora se esta aqui é uma P250 Uma P250 Azima obra valeu Top Ou não É moto Eu nem quero saber Eu já Eu já consegui o meu Profit Vamos ver com quanto temos aqui Mano estamos com 50 euros Basicamente Malta nós ganhamos Ai ai Aqui vamos vender isto Vamos solicitar isto Vamos solicitar isto E solicitar isto E solicitar isto Vamos vender isto Vendemos também isto Solicitamos isto Vamos vender isto Não sei se deixe ficar a CZ Vamos ver Vamos vender isto agora Malta Ok Vamos vender isto Ok 10 euros Temos mais 10 euros E tiramos cerca de Quase 40 euros Isto é que ainda estou indo se vou Subtirar ou não Malta Portanto já Malta se eu vou aqui aceitar o O Se eu vou aceitar aqui a proposta Instante Que ainda não chegou Temos aqui mais 10 euros Vamos ver o que é que vamos comprar O que é que vamos abrir Com 10 euros Com 10 euros vamos aqui A um SP Mining 4 horas e 20 vamos lá Malta Era agora da top Para No SP Para No SP Nada malta Espero que 2 euros 1.73 ok 1.73 Não vamos gastar mais dinheiro aqui Malta 1.73 Vamos ver aqui uma caixa Para abrir Tem 7 euros Vamos abrir aqui outra de umas 1.73 Vamos lá 1.73 1.73 1.73 5 dólares Malta Eu não sei se o vídeo vai ficar muito grande Deixa eu ver se já recebi as Já Já recebi Ya Vamos aceitar isto M4 a 1 Deve ser uma Star Trek Não sei Ela custa boa Original fábrica isto Que um pouco uso Custa assim tanto 17 euros Vamos aceitar na mesma Eu acho que isto não custa assim tanto 17 euros 18 euros Afinal custa Wtf Suponho Suponho que seja Yeah Ah é a WP Fever Dream Se está no terreno Vamos aceitar Eu quero é que venha a Humm A outra A Hyper Vista A WP Curto bem desta skin She's Ride The Lightning Ok Vamos ver quanto custa isto E entretanto A outra deve estar a chegar 5 euros Quase A Nanda não chegou Vamos Continuar Temos ainda 5 5 euros Estou com os dolos 5 horas e 32 Vou abrir aqui uma destas Talvez que saia Talvez se não fiz Vamos ver Vamos ver Vamos crer em Profit Depois Stack 9 Tem que ser Nós já tiramos Profit Do Site Eles já começam Já começam assim Tipo a A mandar bosta Digamos Ai vamos agora para as imov Sertez Bora lá Era fixe devessemos a mesma sorte nesta Pois Não tivemos 1.59 2.37 Podemos abrir mais uma Bora lá Suponho que seja a última Bora lá Caí uma para 250 as imov Não Não Ok Nada 69 cêntimos Não ganhamos nada Bom temos aqui 96 cêntimos Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui O que que vamos abrir com 96 cêntimos Vamos abrir aqui mais uma USP Mining Que é curto que eu já saquei que há uma USP Eu corti o sacar outro Para voltar a top Sermos aqui neste vídeo com mais uma USP Ok Só que parece que não Só que parece que não Só 100 cêntimos Ontem vamos ver se já recebia A trade Já Não Sim convite novos Ok Será que já Já chegou Será que mandou Ok Tá aqui 15 euros Suponho que 6 mais field tested Vale Então vou mandar vir também a CZ Mandei vir a CZ O vídeo provavelmente vai ficar grande Mas é por uma boa causa né Estamos aqui Conseguir sacar Skin's Fish Bora ver Se conseguimos sacar Infelizmente no momento não conseguimos Ok Mais tarde Trato disso então Vamos aqui abrir uma destas Volta Bora deixar like Conseguimos profit Like de certeza Vamos embora Siga lá Ok Nesta fodeu Isto não paga nada 7 cêntimos Ai vou abrir aqui esta Vamos abrir aqui uma da Da P350 Ai 10 8 3 Tá Bora lá Vamos abrir 3 Vamos abrir 3 destas Vamos ver se temos profit nisto Era fixe Ok 2 Galil Podem pagar Ok Não pagaram 22 Vamos abrir mais 2 Olá malta Siga deixar o like Subscrever o canal Participar no No coiso Ok mais 2 Participar no No sorteio Ok malta Ainda dá para abrir mais uma caixa Bora lá É desta malta No último vídeo não tivemos profit e vamos ter hoje Ok Não tivemos profit agora Mas já tivemos Já Já É seguinte que eu já tirei Já 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 ultrapassaram o preço que eu meti aqui Portanto É tranquilo Solicitar Solicitar outra vez no mercado Vamos ver se tem Malta não sei se tem Devem ter suponho eu Temos 9 cêntimos acho que ainda há aqui uma caixa de 9 cêntimos Por menos havia antes 9 cêntimos 10 Ok Compra Provavelmente esta é da Ok então as duas Não malta não há caixa nenhuma de 9 cêntimos Vou deixar o vídeo por aqui Não sei quando é que vou trazer mais vídeos de De mais CSGO Mas espero que seja rápido Que tragam-os Mais rápido E é assim malta então Espero que não tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de participar no sorteio que está tudo aí no último vídeo do canal Não se esqueçam de participar no sorteio Deixar o like No canal E subscrever o canal Comentem aí tipos de vídeos que gostavam de ver no canal E é assim malta Fui Tchau Tchau